Amores Amores Prisioneiros Oh Se você quiser Nós seremos dois em um só coração Dividindo uma caminha de solteiro Pra um amor não ter pra onde fugir Num abraço do outro Nós seremos amores Amigos Prisioneiros Oh É Até que o amor me achou e me abriu as portas Encontrei no seu beijo todas as respostas Entre tantas bocas foi a sua que marcou Logo que eu te vi sabia Que a gente junto somaria Viraria Amor Se você quiser Nós seremos dois em um só coração Dividindo uma caminha de solteiro Pro amor não ter pra onde fugir Num abraço do outro Nós seremos amantes Amigos Prisioneiros Prisioneiros Oh 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 Desse amor Oh Oh Prisioneiros Desse amor Prisioneiros Oh 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 Nath Frederico Pai Matheus Obrigado cara Que bom poder estar aqui com vocês Valeu demais Tchau 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 Tchau